Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelos quase 27 mil inscritos, já estamos bem pertinho da nossa meta, e logo ao atingirmos essa marca, que eu acredito que deva acontecer nos próximos dias, e talvez até quando esse vídeo estiver indo ao ar, nós iremos fazer a nossa live de uma hora, conversando, trocando ideias, respondendo perguntas sobre a política nacional, sobre a política do Estado do Piauí, dos municípios, principalmente agora, que é um momento muito interessante, das convenções municipais que definem as candidaturas a prefeito e vereadores. O que é que essas pessoas têm para nos dizer quatro anos depois? E quais são realmente os propósitos daqueles que se apresentam pela primeira vez? Essa vai ser a temática da nossa próxima live, e é claro, eu espero que você também sugira temas para a gente tratar aqui no nosso canal Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje, nós queremos falar sobre essa nova descoberta da Procuradoria da República, Ministério Público Federal, em torno do ministro Dias Toffoli. É um verdadeiro absurdo, uma aberração sem tamanho, isso que tem acontecido no Brasil, e que não tem indignado as pessoas. As informações são da revista Cruzoé, e são informações exclusivas. A revista foi, inclusive, censurada no ano passado, por conta dessas informações, e realmente é profundamente entristecedor que não haja dentro da sociedade brasileira uma indignação generalizada como aquela que se teve em diversos momentos e que nos levaram a acreditar que poderíamos um dia viver num país melhor. Mas antes, deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Bom, o depoimento do Marcelo Odebrecht, que é o empresário da empresa Odebrecht, era conhecido como príncipe do Brasil, até ser preso, processado pela Procuradoria da República, através de uma série de revelações de corrupção, de financiamentos de campanhas eleitorais, e de uma participação efetiva nos governos Lula e Dilma, mas que já haviam sido verificadas em momentos anteriores da nossa história, porque essa situação vem desde o ano de 1993, quando estourou o escândalo do orçamento e nunca acabou. Mas tiveram uma notoriedade maior. O caso foi agravado nos governos do PT. E esse depoimento do Marcelo Odebrecht é um depoimento sigiloso, foi um depoimento de quase quatro horas, que foi obtido com exclusividade pelo pessoal da revista Cruzoé, e divulgado também pelo site O Antagonista, colocado nas páginas, repercutido, já se tratou sobre isso em vários veículos, o Jornal Nacional, o Jornal da Band, está todo mundo falando sobre isso. Quer dizer, foram quatro horas, quase quatro horas de depoimento, e dois dos integrantes da equipe da Lava Jato foi que tomaram esses depoimentos, eles foram autorizados pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, eles ouviram o Marcelo Odebrecht sobre esses arquivos que estão armazenados num HD de um terabyte. Para você ter uma ideia, a quantidade de arquivos ali, são áudios, são e-mails, são documentos escritos, principalmente troca de e-mails entre essas pessoas. Autoridades da República Brasileira, o então advogado-geral da União, depois ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Tófoli. Foram selecionados para essa reportagem, muito interessante, da revista Cruzoé, vamos deixar o link aqui com você, aqui no espaço de descrição do canal. Foram selecionados vários trechos desse depoimento, que foi gravado em maio, algumas semanas antes de os procuradores se afastarem da Procuradoria Geral da República, sob Augusto Aras, exatamente pelo conflito com o Procurador da República. E essa reportagem, ela é uma reportagem que pode-se tranquilamente dizer explosiva e também conclusiva sobre a situação de corrupção que nós vivenciamos aqui em nosso país. São depoimentos em vídeo de Marcelo Odebrecht, que foram feitos a essa PGR, cópias de e-mails, trocados entre ele e os executivos da própria Odebrecht, que foram encarregados de cooptar políticos e personagens dos governos Lula e Dilma. Os depoimentos e as mensagens giram em torno do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, quando o ministro do Supremo ainda era o advogado-geral da União. Ou seja, mas isso não importa, era um exercício de uma função pública vital para o governo brasileiro. Então, o relato dos repórteres, a matéria é assinada pelo Rodrigo Rangel e pelo Luiz Vassal. É uma sequência daquela matéria, o amigo do amigo do meu pai, que eu acho que muita gente se lembra, que foi, inclusive, censurada por determinação do próprio ministro Dias Toffoli. Em abril de 2019, no âmbito do chamado inquérito do fim do mundo, eles tiveram acesso à íntegra dessa apuração e, claro, tratando sobre esse escabroso escândalo da nossa República Brasileira. Além da Odebrecht, são reveladas ainda nas planilhas da corrupção que envolvem o ministro, segundo a reportagem, planilhas secretas da OAS, uma outra empreiteira. E os procuradores, eles encontraram o registro de um repasse contabilizado como reforma da casa do Dias Toffoli. Imagine o senhor e a senhora que está me vendo agora. Isso confirma o relato do dono da OAS, Léo Pinheiro, de que houve transações ilícitas envolvendo o presidente supremo e que, claro, isso aí foi engavetado pela PGR sobre Augusto Aras, que é o novo procurador-geral da República nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro. Depois de descobrirem as planilhas, os investigadores, eles defenderam a reabertura da apuração, que já foi engavetada, observando haver robustos indícios de que a OAS custeou a obra na residência do ministro do Supremo Tribunal Federal. E, para finalizar, eu gostaria de apresentar aqui alguns questionamentos. O que é que se pode esperar de um país com esse tipo de autoridade? Uma revolta popular pacífica em função, claro, do ordenamento jurídico institucional, do Estado de Direito, nada de depredação, de depreciação de costumes, nada de xingamento nas redes sociais. É difícil segurar essa emoção, claro, mas é necessário, porque a sociedade, em sua maioria, ela não pode absolutamente admitir essa justificativa de que o Brasil é um país de corruptos e de que todo mundo aqui é igual. Há pessoas de bem, há pessoas que se indignam com essa situação que nós vivenciamos aqui no nosso país e não é todo mundo que é igual ao Sr. Dias Toffoli, não é todo mundo que é igual ao Sr. Marcelo Odebrecht, ou a predominância de corruptos nos governos do PT em nível nacional e nos estados brasileiros onde eles governam. Quer dizer, o Sr. Dias Toffoli, que é petista até a raiz, ele garantiu recentemente numa demonstração cabal de sua conduta, de seu caráter e de seu compromisso com o atraso e, quem sabe, com a própria corrupção que reinou no país, absoluta nos governos petistas, garantiu a soltura do Lula através de um ato institucional de alguma coisa que não estava dentro do ordenamento jurídico do país até então e que foi aplaudido, evidentemente, por todos os petistas, por todos esses elementos sectários que fazem parte da corrupção no Brasil. Quer dizer, não é possível que se mantenha com essa situação nova que nós estamos vendo agora, a reforma da casa do Dias Toffoli, o mesmo nível de tolerância que se teve em relação à soltura do Luiz Inácio Lula da Silva. A luta contra a corrupção, ela não pode ser deixada para mártires. Pessoas que depois você vai dizer assim, coitado, ele lutou tanto contra a corrupção e, no fim das contas, as coisas continuam iguais, o Brasil não vai mudar e eles insistem em uma luta inútil porque o país é assim, é preciso compor com os corruptos para poder, ao menos, tocar para frente o projeto de um governo. Que, na verdade, ele fica completamente depreciado no momento em que existe essa junção com qualquer elemento corrupto que seja. Então, que se faça essa manifestação contrária. Esse vídeo já é um protesto, já é um reforço a essa denúncia importantíssima que está sendo feita pelos mártires da nossa democracia, que são os grandes e irredentos jornalistas do Brasil, principalmente, nesse momento, o pessoal da revista Cruzoel, o pessoal da revista O Antagonista, para que as pessoas tenham a ideia clara de como é que se pode continuar lutando contra a corrupção. É continuar lutando com as armas que se tem, com a palavra, com a escrita e com o protesto lúcido, pacífico. Deixe o seu gostei e se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues além da notícia.